É possível desenhar um círculo perfeito com uma régua? É. Você escolhe o diâmetro que você quer, por exemplo, 14 centímetros de diâmetro. Você faz, qual a metade de 14? 7. Então, você marca um pontinho, outro pontinho no 14, e aqui o meio é 7. E vira a régua e vai marcando os pontinhos. Eu deixei um aqui adiantado, já, daqui aqui, 7 mais 7, 14 de diâmetro. E você junta os pontos agora, e vai conseguir, tempo, tá aqui o círculo perfeito com régua. Olha, agora eu completo aqui os pontinhos, e pronto, é isso, gente. O melhor possível de um círculo à mão livre. Você tenta, ao máximo, o redondo perfeito. Tá, você tentou perfeito. Onde você vê que está com defeito, você, ó, esse bico está grande, você corta aqui, ó. Tudo com leveza no lápis. Aqui está amassado, traz aqui, ó. Aqui também está amassado, leva ali. E assim você vai chegando num círculo muito bom. Agora já vou é reforçar esse meu círculo à mão livre, ó. Tem um biquinho aqui, eu esqueço ele, ó. Tá, 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 tá. Reforçando o risco certo, o risco bom. Então, de qualquer início de círculo, você chega num círculo bom. Dá pra melhorar, viu?